Se amar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai E eu largo o seu lado Aleluia! Senhor, desde o ventre a minha mãe Deus é o ovo exclusivo seu Eu sou abençoado Se digo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Aleluia! Me chama Todo dia vem as metas fortes Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Aleluia! Aleluia! Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de Pai E eu largo o seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou o povo exclusivo seu Glória a Deus Eu sou abençoado Se vivo ou mediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Me chama Todo dia vem as metas fortes Aleluia! Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vou coitá-lo vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Glória a Deus, Deus te abençoe e Deus te abençoe.